Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos ao sexto episódio da série Old School Call of Duty pessoal e viemos ao Call of Duty mais Old School Podemos possivelmente trazer esta série que é o Fantástico Epic MW2 pessoal E por este episódio vamos a ganhar uma mais usada neste jogo A MZAR21, vamos avisar umas mais usadas e obviamente é uma das favoritas Como é óbvio pessoal, portanto em termos de votação estava basicamente MW2 e MW3 Eu decidi trazer MW2 porque era o que me estava mais a apetecer, mas obviamente não é bem por isso só Porque principalmente a seguir esta live vou gravar exatamente MW3 Infected E é de modo que seja dois lives de Infected para ser em seguidas Não tem putinha de lógica, portanto decidi trazer agora MW2 E depois vou gravar Infected no MW3 Que espero bem que seja épico, épico, épico Um gajo com o Riot Shield, oh meu Deus Acho que deve ter faca de certeza E aí dizia Bruno, nice throwing centex Mas portanto, estamos a jogar MW2, um grande Call of Duty Call of Duty que eu disse, eu amo esta merda Eu vou jogar isto para o resto da minha vida E cá estamos nós a manter esta promessa Agora, não andando nessa oferta Quer dizer, uma máscara de Black Ops 3 Vá lá 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 lá, yes Não ando de MW3, não ando de Black Ops 3 A jogar MW2 E a continuar a jogar Call of Duty que eu não sei onde é que estou Estes jogo por acaso vão ser bem bacana, as footsteps de estes jogo por acaso são muito boas Literalmente estava com a ideia que não eram Estava com a ideia, nem lembrava Ok, eu tenho meio de... não É um gajo ali abancado É um Tuga Oh shit Oh shit, oh shit Noob tubes, já, obviamente noob tubes Fiquei sem ammo Eu fiquei sem ammo e estou tipo um gajo do Predator Missile Temos pesado aqui Bruno Corre se faz favor Eu nem sei se estou ainda a ficar ali à espera que alguém apareça Sabem, parece-me muito boa... ok, os gajos tem um AIV, os gajos vão matar de certeza Oh meu Deus, get destroyed mate Será que acampo? Vamos acampar e chamar o Predator para conseguir o teu ataque a helicóptero e depois o pay flow Bora, 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 bora Faz um gajo em cima Oh, o gajo escondeu-se, naaaah Aquilo era um telhado Bruno Aquilo era um telhado Então tu não querias conseguir fazer nada Ali uma arma Uh, uh Por isso já tenho um ataque a helicóptero Por que é que eu ouvi uma... Eu bem parecia Eu ouvi uma CM text assim Mas isto não faz sentido porque só temos aqui nós Ih, por isso é que não faz sentido Ok, mas isto já foi uma jogada parma porque já tive de ter-se Streaks Temos de ter-se para ir de ataque a helicóptero Ih, oh my god E acho que pay flow Uma cena assim Ia para a nuke Mas ainda não me sinto com essa confiança de nuke, nuke, nuke Oh meu Deus Esta é uma zero bad rush Esta é uma zero bad rush Matámos o Tuga Já estava em streaks, que é fixe, que é fixe, que é fixe Caga Jogaste-me todos lá em cima De certeza Eu vou fazer um bocado rush, devagar Cuidado com os nobtubes Vou lembrar aqui Bruno Ih, exatamente Boa play Boa play Mais um bad skill Isto é que importa Porque se você está aqui a ver streaks Vocês já sabem como é que é MW2 É streaks E mais streaks E mais ond streaks E nunca mais a cara Portanto eu vou dar a volta outra vez Como fizemos há bocado Parece-me ser uma muito boa play Eu tenho scavens Mas mesmo assim Ai o damage que eu vou ganhar Esta série neste jogo é má Este jogo é bem diferente dos outros Isto é mesmo COD Quer dizer Eu acho que Black Ops ainda é mais COD que este Mas Opinions Ok Ok, está aqui um gajo Eu vou estar a fazer agora uma boa play É que eu nem percebo spawns neste jogo Sof sincero Eu não consigo perceber spawns neste COD Eu nem sei porque é que não consigo para ali Os gajos estão todos a fazer esta play Eu gostava de subir para aqui Como fiz Como Mas eu quero ir lá Reparem, não dá para subir Porquê Ok Eu vou estar a fazer uma rush swing para aqui Já que isto está bastante equilibrado Um gajo do nosso tem o pay blow Que é fixe Está aqui um inimigo Não sei muito bem porque O gajo está com painkiller Deathstreaks neste jogo Também são bastante conhecidos por vocês pessoal Vou pôr shot gun on Vou pôr shot gun on Vou pôr shot gun on Eu vou tentar matar este gajo Conseguimos streaks That's what I like to see Está aqui um gajo Está aqui outro gajo Come on rest me O que é que o gajo está? Temos uma LMG O gajo morreu Ok, eu não vou arriscar Os meus teammates que me matem Vamos lá teammates Eu vou ficar aqui nas escadas A tentar matar A ver se conseguimos streaks Ok, está aqui um gajo Está lá lá Foram dois Não, foi só um Chegou perfeitamente Temos agora Uma boa streaks No Roare Deverá vir mais a caminho Está aqui um gajo em baixo Será que drop? Oh, estou aqui Bez em baixo Estou aqui um gajo em baixo Eu até caía Mas acho que morria Eu acho que se caía Se morria Juntava-se a camara Meu Deus What the fuck? Temos um time mate Destruir isto tudo Eu gostava antes de fazer final kill cam Ya, ok GG KG 13 de 3 Tipo isto foi muito rápido Meu Deus 5 minutos pessoal Vamos fazer outros jogos Sem dúvida alguma Que isto foi muito rápido Isto não é uma live E se der isto uma live Meu time mate 176 GG Dark Manson Que já particularmente Na sua kill streak Foi completamente destruição Então pessoal Vou fazer mais um joguinho Porque isto foi bem rápido E já vos vejo a seguir Até já Bem-vindos de volta pessoal A mais um joguinho Nesta sexta live Do Old School No Modern Warfare 2 E bem É só fucking heckers Estava tudo para ai 5 minutos não Mas para ai 10 ou 4 horas Desde a última live À espera de um lobby de jeito Sem heckers Aqui entra já não funciona Vou usar uma das minhas armas Vou aumentar o que eu mais gosto deste O Modern Warfare 2 É ACR Sem na vida alguma Uma puta mesmo Abstruse de arma Uma abstruse enorme Eu gosto deste mapa Mas não sei como é que este mapa Como é que se joga Ih Olha os heckers Olhem os heckers Vamos jogar com heckers Não a sério isto é com uma velocidade Super OP Não se corre assim neste jogo Já estou com uma coca Bem vamos jogar um bocadinho Lobby de heckers Mas só se jogar bem Temos boost jump Não temos Mas Há lá bicho com boost jump Diz que pelos vistos É só É só corrida E pelos vistos Eu consigo carregar a minha arma Que eu cliquei em quadrados E ai Não dá para carregar a arma 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 Não dá Não sei Ok não temos damage Eu queria boost jump Por acaso Há uns heckers bancados com boost jump Por que é que eles fizeram de cena de carregar Isso é estúpido Centricas Será que se eu carregar De gastar tudo o que posso carregar Oh já da Não Mas buga buga Só gastar as balas todas Eu buga Ok vamos tentar então Não Só vamos jogar o Lobby no Vamos jogar o Lobby no Bem vindos de volta pessoal E bem vindos a Scrapear Do mapa que foi em remake para Call of Duty Ghosts Este mapa é mesmo epic 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 Em termos de tricks não dá assim muito para ir Para destruir completamente Mas já Eu acho que agora vou com esse ar pessoal Vou com esse ar É metade de uma boada Mas nem sempre Eu acho que este mapa de Lobby Também está a heckar Para menos se eu vou jogar com estes gajos Estavam neste lobby E o feed aparecer de uma cor diferente Mas eu não tenho nenhum heck Não sei se simplesmente O gajo está a tentar Vai aquear daquele bocado Se não vai Se é quando lhe apetece Não sei Se é que matei aquele gajo Que anda Vou ver o feed está amarelo Não sei Foi o que eu já contei Temos com uma velocidade normal Não é como há bocado tanto Acho que vai dar para jogar Eu morri Não Onde é que o gajo está E bom aqui Vamos tentar ter umas strigs Ou simplesmente divertir-nos aqui um bocadinho Sinceramente quero divertir Porque está cheio de hackers E tira um bocado da piada A MW2 Engira a hacks bacanas Tipo bucejamos E se o gajo está a bocado Tivesse deixado de carregar a arma Eu talvez tivesse ficado Mas agora sim Pois eu estava a esperar Que fosse rush Aqui não tinha nem hipótese Estava abusado da sorte Estava sem duvidar não Portanto vamos fazer uma flash para ali Just Ooooooooo E wreck me E ao menos o gajo Eu já fico bem felizes Consegui fazer Talvez eu não queria arriscar pelo fumo Ai não vejo nada Ok matei 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 Go back go back go back Realmente também não tenho scavengers Há por causa disso tinha scavengers Mas eu não tenho scavengers Não sei o que é que estou para aí dizer Ok este gajo foi sorte Tinha que buscar a arma dele O gajo também tem uma ICAR E eu estou feliz por tê-lo também Vai lá aqui Aaaaah não dá Não dá WTF 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 Não dá Fica um pena Não tem os gols de streaks Os gols do caminhar É rápido mesmo Mas vê se o bruno consegue Está um gajo ao fundo Wouw man o gajo viu como é um pio Ok Como é um MP foda-se Puta de skill Não dá Flash Só vê footsteps Isto é boida estranha Não sei Visão deste jogo é muito complicado Ver-se os gajos É bem mais hardcore Devem estar o gajo atrás Oh já tem harriet Man Está um gajo em painkiller Está um gajo em painkiller Ao menos eu não teve streaks Aaaaah caraças Isto é spray piada Agora é bem para morrer E matar E morrer E destruir gajo Das buzzkills Fazer buzzkills Ah não consegui Eu prender Vai sair nas minhas trombas 10 euros 10 euros Para mim se faz a boa pessoa Ha ha Incrível Mas já Sabe o gajo já estava quase a acabar Mas agora então Está bem Está bem Bem Vamos até fazer umas boas jogadas O Eric está no ar Eu podia jogar porque tenho o stopping power Podia jogar Podia destruir porque tenho o stopping power Mas não está muito a preciso arriscar Agora já foi por aqui Ok boa Boa Pelébron Isso é uma flash minha Certo Espera para ir em cima a flash minha Acho que foi Aquele gajo morreu com alguma cena Eu vou acampar Deixar os meus teammates Fazer spawn em mim Gander kills Yes boa 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 É base daqui É base daqui É base daqui O meu teammate está vivo Está vivo mas está ali um gajo O teammate matou Ok Eu vou fazer mais para a minha spawn Que é o melhor a fazer do momento Apesar disto não ser bem a minha spawn Ih não sei o que aconteceu Fiz drop shot Dei um salto e fiz drop shot Foi só o que eu fiz Hum Não sabia nem onde é que o gajo estava Não sabia nem onde é que o gajo estava Vai ser difícil ter strikes Mas eu não tomo a cagar Se eu jogar um MW2 Que era divertido um bocado Vou tentar Mas preciso estar num bom Eu não os consigo ver É que os gajos estão passando aqui o dia mesmo Os gajos sabem o que é que tem que fazer Não tem Olha para aquilo O negócio já não aparece Então o gajo sabe O gajo ali Ah não está Será que eu consigo Ih a triple Será que eu devia ter feito um bocado no primeiro live Era uma cena assim Isto está quase a acabar Temos arids Ok que é fixe Caralho Tira uma streak daquele gajo Os gajos estão botando todos lá dentro Para lá Dois Três Agora morro Há aqui um Ah faltam um Faltam um Faltam um Uou Ô ô ô mole Que é o gajo está ali fazer Como é que é que o gajo foi para ali Não WTF Estava quase sem 미국s pessoal Ex Não o gajo está agora tem ex Esse gajo está a disparar tudo Oh não, esses Dead Streaks, meu Deus! Esses Dead Streaks! Oh meu Deus pessoal! Não, já não estou habitado a isto! Bane! Shotguns! Destruidoras! Será que eu consegui pelo menos o Predator? Acho que sim, não foi para a Stubia, são um dos melhores lugares. Não. Vamos arriscar, tenta ter o Pred. Tentar ter o Predzinho. Vamos estar a fazer Final Kill Cam? Já fico contente com uma Final Kill Camzinha! Uma Semtex, bora! Uh, era linda! Era muito boa! Yeah! Final Kill Cam! GG! Ok! 15 de 13! Buu, buu, buu! Mas este mato é mesmo lixado! E sinceramente está bem X! Eu estava com medo! E este mato é lixado! E realmente foi divertido! Mas as Dead Streaks, o Final Sand, isto tudo lixa-te bem! Porque eu não estou à espera já! De qualquer maneira! Deu para o estar a divertir! Divertir um bocadinho! Eu posso também ser pegando os jogos! Mas portanto! Seguirei em Modern Warfare 3! Agora vou jogar um bocadinho em Effective! Espero que corra bem em Effective! Caso do pessoal para jogar em Effective! E portanto só! Espero que tenham curtido esta live! Se gostirem! Deixem-me ao seu like! E deixem-me no canal de favoritos! Se inscrevam no canal de subscrito! Me irem ver no meu próximo vídeo pessoal! Peace! Adios! Beijinhos! 어�? Ex? 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 Tchau, tchau.